Na mira do Flamengo, Jorge Jesus fala sobre o seu futuro compartilhe, Jorge Jesus durante uma partida do Flamengo, foto, Alexandre Vidal, Flamengo, Jorge Jesus falou sobre a possível demissão do Benfica caso não se classifique na fase de grupos da Champions League. Após perder em casa na última semana pela liga portuguesa para o Sporting, o treinador entrará pressionado para o duelo contra o Dinamo de Kiev nesta quarta-feira. Com isso, os rumores de uma possível volta ao Flamengo aumentaram nas últimas semanas depois da demissão de Renato Gaúcho. Estou focado, focado no Benfica, e sou treinador do Benfica e focado naquilo que temos nos últimos 25 jogos. No último jogo, contra o Sporting, tentei passar à equipe tudo aquilo que nos aconteceu e por que é que nos aconteceu para que amanhã, quarta, a equipe venha muito mais confiante face ao resultado. Nesta casa ninguém está habituado a perder muitas vezes com o rival, Sporting, e eu já joguei 18 vezes com eles. 18. Isso já faz parte do passado, analisou Jesus na entrevista coletiva. Publicidade com 5 pontos. O Benfica está na terceira posição do grupo I, com dois a menos que o Barcelona, que enfrenta o líder Bayern de Munique fora de casa. Se vencer, e o time catalão empatar ou perder para os alemães, os encarnados avançam de fase pela primeira vez desde a temporada 2016-2017. Pode ser um momento de conquista com a classificação para as oitavas. Algo que, antes do início da competição, para muita gente era impossível. Se acontecer, temos de olhar para nós. Ganhar, não há outra hipótese. Estamos falando de uma disputa na última rodada com o Barcelona, uma equipe que nos últimos 18 anos nunca ficou fora, disse Jesus. Segundo o jornal Record, Bruno Macedo, empresário do treinador, esteve recentemente no Rio de Janeiro e voltou à Europa carregando na mala a certeza de que o rubro negro não tomaria uma decisão sobre quem irá comandar a equipe em 2022 até que Jorge Jesus tenha indícios sobre o seu futuro. Retirado de ESP.